Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Convido vocês aí pessoal para estar com a gente aí em mais um vídeo. Um vídeo bastante interessante que a gente vai estar mostrando para vocês aqui nesta lavadora LTD 13. Essa aqui já está cheia de roupa, água e também foi colocado já o produto aí, o sabão e tal, para ver se ela vai trabalhar direito, é uma máquina que veio para cá para ser consertada, ela estava com alguns problemas, foi resolvido o problema, um dos maiores problemas dela foi a queima da placa, porque a placa na verdade queimou porque a bomba dela estava em curto, estava dando alta amperagem, funcionava, mas fazia um barulho áspero, forte e dando alta amperagem, então acabou queimando a placa. A gente adjudicou, foi trocada a placa, foi trocada a interface, e agora a máquina foi mexida de água, ela pede água, ela centrifuga, a gente assoprou no pressostato ali com a mangueirinha ontem, com a mangueirinha dela mesmo, ela bateu normal, então achamos que estava pronta. Mas sempre antes de entregar para o cliente, a gente faz aqui mais um teste, e esse teste, ele é bem interessante, galera, que é colocar lavar, tentar ver a máquina fazer todo o processo, passo a passo, de ponta a ponta, para não acontecer de chegar na casa do cliente e a máquina lá não funcionar, como já aconteceu muitas vezes, em todos esses anos que a gente trabalha, a gente já teve muito problema com esse negócio de não testar e levar, às vezes por causa da pressa, pressa nossa, pressa do cliente, e você leva a máquina, chega lá e de repente vai testar, não funciona, ou vaza água, então se você testar tudo aqui, é melhor, aí você leva com certeza, tranquilo, se testar mais que uma vez, que ainda é melhor, porque ainda já havia máquina de ser testada no local, chegar lá ainda parecia um problema, então é bom testar bastante. Vou até lavar, essa aqui está cheia de roupa, cheia de água, vou tentar mostrar aqui, esses fios são meio curtos, mas vou tentar mostrar, o que aconteceu aqui é bem engraçado, olha aqui, ela está no nível extra baixo, olha aqui gente, eu vou mostrar aqui, a água está em cima aqui, botei a mão bem em cima aqui, estou com a mão no beiral aqui, deixa eu tentar virar essa câmera um pouquinho mais, só para ver se consigo mostrar melhor, aqui ó, a água está em cima aqui, cheia de roupa, para lavar, só que não rolou, não rolou mesmo, agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu, tá? A máquina está no nível mais baixo e pedindo água, tá pessoal? Ela está no nível mais baixo e está pedindo água, isso acontece quando? Agora vocês vejam, eu peguei essa, vou mostrar novamente aqui ó, eu tirei a mangueirinha do pressustado dela, suspeitei que a mangueirinha dela estivesse furada, achei que estava furada, não era, tá? Vou mostrar aqui ó, eu vou assoprar nessa mangueira, ela vai bater, normal, tá? Ela está fazendo tudo, menos, ela para de encher, entendeu? Ela, na verdade, ela não é que ela para de encher, se deixar ela vai transbordar, porque ela não está iniciando a lavagem, então a gente não quer deixar ela transbordar, então eu vou fazer o seguinte, vou colocar essa mangueirinha aqui no pressustado, e vou mostrar para vocês, ela está cheia até em cima, estava no nível médio, ela ainda tem o alto, tá? Mas ela já tinha enchido praticamente até em cima, está cheia até em cima praticamente, mas no nível médio, como ela é 4 nível, não está batendo, voltamos para o baixo, não está batendo, colocamos no nível extra baixo, também não bate, e mesmo está encher de água, então quer dizer, tem um problema aí, qual seria o problema? Pressustado, pode não prestar? Pode, mas a máquina ainda parece nova, né? Apesar de ter sido trocado placas e bombas e tal, parece nova, certo? A gente resolveu fazer o que? No meu caso aqui, tirei a mangueira dela, e a soprei direto no pressustado com essa mangueira, ela bateu, começou a lavar, beleza, vou soprar para vocês verem, olha aí, Escuta aí, ó, e dá até para ver, ó, olha aí gente, ó, olha o agitador dela, tá? Está lavando bonitinho, tá? Posso segurar o tempo que for necessário, ou até dar o tempo dela, ela vai continuar lavando desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, ó, Olha que coisa bonita, ela está batendo bem, agora eu coloquei bomba nó, porque a bomba queimou a placa, a bomba não prestava, ó, o prejuízo aumentou, tudo bem, está lavando, joga água, mas só lava se eu assoprar aqui, Aí você vai perguntar, é o pressustado o problema? Não, não é, se fosse o pressustado o problema, quando eu assoprava, não iria lavar, pessoal, aí você vai perguntar, então, o problema está onde? É a mangueira? A mangueira dela está furada? Galera, também não, a mangueira dela não está furada, A mangueira dela é original e está boa, não vaza em cima e não vaza embaixo. Aí vem aquela dúvida, mas então, o que é o problema? Mesmo nível baixo, a máquina enche até em cima e não aciona a lavagem, não inicia a lavagem. Aí ficam as perguntas, aí que eu explico para vocês que a gente nunca sabe tudo, tá? Ó, vamos lá, vamos para a conclusão, vou soltar a mangueira, ó, olha aí, parou, tá? Vou assoprar nela, bateu, quer ver? Já vai bater, vai depois, ó, acaba batendo, tá? Vou soltar a mangueirinha de volta, olha aqui, gente, tá? Então, não é o pressostato, não é a máquina, não é a placa, não é a trave da porta, não é a mangueira. Mas esse problema vai ter que aparecer, vai. E agora vai aparecer e vocês também vão ter uma dica, se tudo isso que você fez e não bateu, você vai fazer uma coisa que eu vou fazer agora. Eu vou pegar um pedacinho de arame e a gente sabe que lá embaixo, onde entra a mangueira lá, que a mangueira sai do tanque lá, que tem um biquinho, que é a câmera, né, que nós chamamos de almofada, né? É a câmera ZDR, muitos chamam de almofada. Lá, pessoal, ela tem um biquinho e eu não fiz o teste ainda, mas vou fazer agora, porque eu já conheço a história de outros passaram. Lá onde entra aquele biquinho da câmera, é provável, tudo indica que aquele biquinho está trancado, porque quando tranca aquele biquinho, então não assopra o ar para cima, então não aciona o pressostato aqui em cima, entendeu? E tudo indica que é ele, então agora eu acho quase com certeza que é ele, porque aqui para cima o problema não é, então o que eu vou pegar? Vou pegar um araminho e vou cutucar nele, tá? Só que tem uma coisa que vocês podem interceptar rapidinho, veja bem. Quando você tira a mangueira lá de baixo, do cesto lá embaixo, a mangueirinha do nível do pressostato aqui, se porventura você ver que não está espirrando água para cima de uma altura assim pelo menos, é porque está entupido. E quando eu puxei essa mangueira aqui, eu vi que lá de baixo, a mangueirinha dela é verde, ela está aqui, quando eu puxei lá de baixo, deixa eu achar ela aqui, gente, ela desapareceu para mim aqui, ela caiu para baixo, né? Depois eu puxei ela de lá. Então, o que eu vou explicar para vocês? O biquinho lá não jogou água, então agora eu vou furar, vou cutucar ele lá com o araminho no bico, que é o bico que vai encaixar aqui, provavelmente vai bater, né? Só que quando a máquina está vazia, é uma coisa, se colocar água, ela vai acionar para lavar, mas se a máquina está cheia, colocando lá não vai dar. Então a gente assopra aqui e leva ela dobrada, assoprada com pressão no pressostato e ela encaixa e vai ficar batendo, desde que eu tenha limpado lá. Então eu vou achar um araminho, vou pegar um pedacinho de arame, e vou fazer isso que eu estou falando para vocês. Pode ser um arame, pode ser um pedacinho até de um capilar de cobre, um caninho de cobre pode ser, ou então qualquer coisinha fina. Deixa eu encontrar aqui alguma coisa que dê certo para cutucar lá dentro daquele caninho. Eu vou ver, pessoal, o seguinte, eu vou ver se essa barrinha aqui não é muito grossa, essa barrinha aqui é uma barrinha fina, ela é um pedaço de uma solda de geladeira, é um foscope. Então eu vou cutucar lá, se esguichar a água para cima, então a sujeira estava lá dentro. Daí eu vou cutucar bastante vezes para que essa sujeira saia com a água, porque senão ela vai voltar lá. Ela pode voltar e entupir depois na casa do cliente. Então eu vou tentar. Eu vou pegar alguma coisa aqui e vamos fazer esse trabalho. É um pouquinho complicado, porque eu não vou conseguir mostrar para vocês o que eu vou estar fazendo, mas eu vou tentar mudar a câmera. Vou mudar o celular para cá, então. Agora eu vou sumir um pouquinho da câmera, mas vocês vão ficar vendo a máquina. Aí beleza. O que é na máquina é o problema, não é em mim, né? Tranquilo, então vamos cutucar lá. Eu vou remangar minha blusa aqui, gente, porque hoje está frio aqui na nossa região. Está bem friozinho, então. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse caninho. Essa é uma solda, vareta de solda foscou. Mas você pode usar qualquer araminho aí, gente, tá? Qualquer araminho. O importante é dar certo. Só deixa o chãozinho que dá certo aqui. A gente não consegue olhar lá embaixo e fazer o trabalho, né? Colocar a mão e olhar. Então tem que tentar colocar um... Vou enfiar o caninho lá dele. Gente, eu acho que... É, deu certo. Passou. Então agora, vamos ver se você vai esguichar água. Esguichou água? Esse é o detalhe. Toda vez... que eu fizer isso, gente, sabe o que vai acontecer? Essa sujeirinha vai voltar. Eu vou limpar, ela vai voltar, eu vou limpar, ela vai voltar. Vai ficar entupindo. Então aí, para não ficar entupindo, se você não quer desmontar todo o texto da máquina, você tem uma opção. Você pega e coloca aí uma mangueirinha comprida, no caso eu tenho uma aqui, e assopra. Para fazer essa sujeira sair para dentro do tanque, que daí a hora que a bomba acionar, ela vai embora. Ó, consegui, tirei, ela deu uma esguichada aqui e parou. Então a gente vai assoprar na mangueira, para ver o que que é. Ela saiu um pouco de água e parou, pessoal. Então a gente vai pegar essa mangueira aqui, ó. Olhem só, como dá trabalho. No caso de uma coisa dessa aqui, às vezes você tem que desmontar o cesto inteiro. Porque você vai ter que limpar aquilo lá. Se não limpar, não vai ter uma máquina funcionando perfeito. E não vai bater. Não vai encher de água, não vai parar de encher. No caso, vai transbordar e ainda vai, além dela transbordar... Ela ainda vai, não vai bater, né? Não vai lavar. Vamos assoprar aqui agora, para ver? Olha só. Assoprei valendo aqui, gente. Fez muita bolha aqui dentro. Com certeza saiu. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar diante no pressuscitado aqui, ó. Vou tirar mais uma vez, ó. Vou tirar mais uma vez. Vou deixar colocada lá e vou passar ela por dentro aqui. Porque provavelmente é essa mangueira que eu vou usar. Outra mangueira, eu achei ela muito curta, gente. E daí ela acaba escapando, né? Por ser curta demais. Mas até pode dar certo. Até pode dar certo. Mas vamos colocar essa aqui no pressuscitado um pouquinho. Para a gente ver o que vai acontecer. Eu vou dobrar ela. Vou assoprar. E a iguara vai voltar, tá? Vamos ver. Pronto. Pronto. Ó, vocês viram aí que o ar, que eu assoprei aqui, saiu todo para dentro da máquina. Então, quer dizer, jogou a sujeira para lá. Essa sujeira tem que ser expelida pela bomba depois. Bom, agora eu vou colocar no pressuscitado. Olha, ó. Ó, coloquei aqui, ó. Tá, beleza, ó. Tá vendo aí, gente? Então, é mais ou menos isso aí que eu tenho para mostrar para vocês. E agora a gente vai encerrando e agradeço a vocês por estar acompanhando a gente. A máquina está batendo com a mangueira colocada no pressostato. E vocês viram que o problema, muitas vezes, não é o pressostato, nem a mangueira, nem a placa. E sim, uma sujeira dentro da almofada. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou, galera. Obrigado. Ah, se inscreve no canal, compartilhe o seu like. Eu acho que pode ser que esse vídeo tenha lhe ajudado. Muito obrigado por ter acompanhado e por assistir até o final. Tchau.